Olá, boa noite, eu sou a Vera Lúcia da TV Taipu Açú M Estamos aqui no Food Park da 70 em Taipu Açú Com o pré-carnaval do bloco Caviões de Taipu Açú E isso aqui está bombando Vamos falar com a Alexandra, que ele é o síndico do Food Park Caramba, Alexandra, está muito bom isso aqui hoje, hein? Começou agora, hein? Começou agora, 8 horas Vamos aí até meia-noite, samba direto Já o pré-carnaval aqui da 70 Semana que vem teremos outro bloco Pequeno, mas é gostoso Então já estamos em ritmo de carnaval aqui, Vera Vai ser o mesmo horário? Semana que vem? Sábado? Mesmo horário, mesmo horário Vai vir aí, vai animar, vai ficar cheio Pode vir curtir o carnaval, que já estamos em ritmo do carnaval E amanhã vamos ter também na Praça dos Caviões É, lá é a emanação do samba, né? Vai ter lá também E aqui é tradicional, funciona, né? De quarta a domingo Quem quiser vir fazer seu lanche Tem de tudo aqui, pode vir Vem que não dá tempo Vem pra 70 você também É isso aí, gente Aqui agora, no Food Park da 70 A bateria curiosa dos caviões Está aqui no pré-carnaval E amanhã, lá na Praça dos Caviões Da Avenida 1 Com 36 Vamos ter a final do Samba Enredo 2020 Dos blocos dos caviões E também, vamos ter a escolha da Princesa e da Rainha do Carnaval do 2020 E você não pode perder A partir das 17h Não, a partir das 17h Na Praça dos Caviões Avenida 1 Com 36 Em Itaipuassu Matéria na íntegra Vocês vão ver o site www.tvitaipuassu Sem cedilha .com.br Acompanhe aqui com a imagem de Beto Aqui, no Food Park da 70 Aqui, Vera Lúcia da TV Itaipuassu Imagens de Beto Filho Acompanhe aqui com a imagem de Beto No, a partir das 17h E aí Acompanhe aqui com a imagem de Beto E aí 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 O que é isso? O que é isso? Vamos falar aqui com o Ricardo dos Gaviões, que está aqui com a bateria furiosa. Ele tem um recadinho para deixar para vocês, que amanhã a festa, o samba, vai ser lá na Praça dos Gaviões. Fala aí, Ricardo, a partir de que horas? Oi, amigos. Vamos ter nosso ensaio amanhã, com a eliminatória, com a final do samba e enredo dos Gaviões, a partir das 17 horas. E também parece que vamos ter a escolha da princesa e da rainha do Carnaval 2020, e você ainda pode se inscrever com a Patrícia, não é isso? Isso. Amanhã também vamos ter essa programação lá, da escolha da rainha e da princesa. Agora vocês podem vir para cá hoje, para a Praça das 70, que a bateria furiosa aqui está dando um show. E a praça está lotada, hoje é sábado, dá para você curtir bastante. Vamos ter premiação para o São Merredo e para a rainha e princesa? Vamos ter premiação para o primeiro lugar, do samba, e também premiação para a rainha e para a princesa. É isso aí, gente. Ricardo e Roberto dos Gaviões, da bateria furiosa, está aqui na Praça das 70 hoje. E hoje aqui, como é sempre uma musiquinha tranquila, se prepare que hoje tem muito samba no pé. Assista aí um pouquinho aí, ó, com Beto Vídeo, da farra que está aqui na Praça das 70. Aqui, Vera Lúcia da TV, Itá, e possui imagem de Beto Vídeo. Isso aí, gente. Bota pra cima Parabéns Um presente Parabéns Podemos, podemos, podemos Podemos Os demais chegam mais pra casa, estão muito longe Oiá, oiá Água de cheiro Oiá, oiá Vou mandar buscar O que vem de mim O que vem de mim Eu vou nadar Amor Caiu o dia A noite trouxe o meu cantar A Bahia E foi o vento O vento tá menino Foi o meu destino Pelo mar A terra constante O que vem de mim